E aí? Beleza? Hoje com TK Raps. Rap do Takt e Destino. Não sei se eu falei certo. O nome do anime é Takt of Destino. Condutor e music art. TK Raps. O link vai estar aí na descrição. Bora pro vídeo. Ok, ele toca uma música que muda o destino. Vamos ficar na edição. Essa é uma história de tempos atrás. Onde as estrelas podiam brilhar. Veras bonitas caíram do céu. Correto foi ardido a se pesquisar. Mais anos depois. Uma pedro obscura. Caiu sobre a serra. Trazendo com ela várias criaturas. Destruir o pessoal e o carinho mais. As árvores e flores não existem mais. O mundo inteiro foi ao desespero. E foi aí que eles apareceram. Os D2 só tem um rosto que os humanos criam. Principalmente a harmonia sensacional. Para você e seus que amo eu fiquei mais forte. Vou mostrar para os D2 bem a melhor performance. A música que ilumina o coração de todas as pessoas do mundo. O maestro Sartina de certas palavras sabe que ele era o meu pai. Esse velho ideal foi manchado pela aparição desses seres D2. O maestro Sartina perdeu sua vida no mundo. Já não vive mais. Vindo aqui no escuro. Somente as notas que saem do piano me fazem melhor. Eu vou tocar enquanto estiver vivo. Até que se esconde as contas de suor. Sinto que não possa alcançar ninguém. O mundo perdeu a nativa do som. Você sem esse ser mentira do escuro. Para voltar para o mundo. Qual é o meu dor? Porque adiantou o resto do terror. Não vou permitir que você acabe a ser. Eu gostei agora e abra seus olhos. Eu vejo que cortou uma parte de mim. Ela me ouviu. O corpo reagiu. Mas estou arrancado para ela viver. Você sem agora é uma música. Se eu sou o condutor que vai que é você. Pô, louco. Os D2 ganaram um só basicamente então. Que da hora, mano. Eu uso minha vida para o combate. Na harmonia do meu coração. Me entrego minha vida pelo musicate. Ah, ele meio que... Seus olhos são meus. Guia ela na luta, é? Eu uso minha vida para o combate. Na harmonia do meu coração. Me entrego minha vida pelo musicate. Agora eu entendo que o sete se foi a destino que a vista no corpo. Daqui da sinfonia, eu escuto os acordes. Ainda não é fim de jogo. Ela não escolheu isso então porque despertou de forma tão natural. A destino é o primeiro caso no mundo que conta esse potencial. Então vou me erguer. Eu libero o poder que habita no corpo. Meu estado vital é sugado, mas eu quero que você queime eles todos. O amor. Eles sumiram da minha frente, seu menos cristal. Não importa o dedo que eu florescer em nosso caminho, nós vamos queimar. Eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio em mim, se torno que eu devo tocar. Acho que vocês têm esse anime, né? Eu quero alcançar as pessoas do mundo. A música sempre estará acima de tudo. Recebemos ajuda de Leonard e da sua parceira Taitan. Treinamentos excessivos e maior deserto pra poder viver amanhã. Não posso relaxar, a dor é imensa quando eu fico desfocado. Toda vez que a destino errar os meus tiros, sinto que estou sendo afogado. Você é o comandante, mas vou repetir pra que você entenda. Músicas e também estão vivos, não dá de eles como as ferramentas. A toque do piano, aceita a harmonia, que trata os nossos sentimentos. Minha música ecoa como vocês existem somente pra aquele momento. Você é louco, em frente nós dois. Seu musicarte controla os dedos. E? Você é quem trouxe eles de volta a esse mundo. Trazendo eles do sono profundo. Não posso ver do ar, não sei quem é a gente. Só pra você que matou a conceder. Deixou esse mundo, então tá padrão. Pensando isso, eu tô pela diversão. Luto por todos, então não vou recuar. Que a apresentação comece. Hoje eu vou te matar. Seus olhos são verdade. Cancara, usa a vida pro combate. Na harmonia do meu coração. E plego minha vida pelo musicarte. Que que os olhos são meus. Use minha vida pro combate. na harmonia do meu coração e treco minha vida pelo musicart cara, é da hora esse ali o TKRPS mandou muito, velho ele foi de bonzinho, assim, com a voz foi modificando a voz ali ao longo do tempo eu gostei muito, eu nem percebi quando eu fui ver, o cara já tava cantando naquele estilo lá dele um pouco mais agressivo, cara sensacional, mano então, os musicart são pessoas que tem meio que, divide a alma com outro, no caso com o cara, é da hora condutor e musicart o condutor é o que tá ali, não, o maestro e o musicart é o que segue os comandos do maestro, tipo assim sabe uma coisa que eles me lembrou? Me lembrou de Zett Bell, Zett Bell, nossa, me lembrou muito Zett Bell, nossa, é antigo se vocês não conhecem, conheça, vai lá assistir é incrível também, Zett Bell, pega um pouco dessa pegada aí, tipo, ah, pessoas, é não um pós-apocalipse, não é isso, mas cara, gostei muito, mano, eu deu até vontade de assistir, porque assim, ele parece até um Insekai, tá ligado? ficou quase um Insekai isso aí, porque meio que ela morreu e voltou, né, com poder, então não é um Insekai porque não foi pra outro mundo, mas o mundo pós-apocalipse, pode se dizer que é um outro mundo, enfim sensacional, eu gostei bastante o TKRZ aí trouxe aí uma música de um anime que eu nunca ouvi falar sério, se vocês conheciam, deixem nos comentários se é um que tá se tornando popular, eu gostaria de saber beleza? O link vai estar aí na descrição que a gente puder me explicar um pouco mais sobre como é que funciona ali todo aquele universo seria muito legal vou ficando por aqui até a próxima com mais um vídeo E aí